Jassi, teve problema com a polícia já? Já. Já? Conta pra gente essa... Barulho de polícia. Já tive problema com a polícia, já. Quer contar pra gente? Muita, muita coisa. Já tive problema já, inclusive... Esses tempos aí, inclusive hoje, né? Hoje. Hoje. Fui intimado lá, né? Pra falar de onde que vem esse tigre, se é selvagem, se não é, vem da Belo Horizonte. Menos tem que ir lá. É sério. É. Acredite se quiser, mano. Hoje. É mesmo? É, é. Tem que provar não, mas é licenciadinho, a parada que eu trampo é bonitinho, certinho. Mas tem uns caras que trampo errado, é que nem... É que nem garimpo, né, mano? O bagulho é louco. Às vezes acha o ouro, às vezes acha latão. Tá começando o Esportes Olímpicos. Calma, pousada. Certo. Esse episódio aqui tá sendo o último antes de eu partir pra Paris pra gravar a Olimpíada. Certo. E com certeza esse episódio vai sair durante as Olimpíadas. Então, em respeito a isso, né, homenageando as Olimpíadas, a gente vai ter um chroma key aqui e você vai fazer alguns esportes aqui pra gente. Tudo bem. Tudo bem? Chroma key aqui na frente. Vem à frente. Mal, mal. Vamos preparar aí tudo. Vai. Salto com vara. Pega aqui na minha vara. E já pode pular. Se quiser cuspir uma aguinha pra cima. Quase mais um pouquinho. Vamos ter isso. Tá aí um aplauso pro pessoal da natação do Brasil que tá trazendo medalhas. Skateboard. Vamos lá. Calma aí, calma aí. Pega o pezinho dele. Vamos ver. Olha lá na abrinha o que ele tá fazendo ali. Isso. Bota no verde ali uma pista de skate do Chorão lá. De Santos. Boa, moleque. Olha o flip. Vai. Impossible. Backside. Isso. Mcflip. Isso. Mc... Big Mac. Peraí que eu não sei. Agora o último. O último vai acabar. É... O que é isso? Tenta fazer só dentro do verde pra mim. Senão a gente perde o chroma, tá? Aí fica parecendo que é fake. Por favor, Mau Mau. Tá ouvindo o que eu tô te pedindo, ô caralho? É aqui? Isso, ó. Brinca, brinca. Isso, brinca. A edição vai brincar também. A edição toda preparada. São quatro profissionais trabalhando em pós-produção. Pra chegar nisso daí, ó. Tenta fazer só dentro do verde pra mim. 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 Obrigado.